O médico-proctologista operou uma guia, uma fístula, uma fístula perianal. E olha só, eu estou procurando uma vez em cirurgia, eu não acho o guia. Cadê o guia, Mônica? Ah, tá aqui o guia, gente. Sem este guia, olha, eu paro e mando buscar. Porque ele simplesmente tornou a cirurgia da fístula muito mais fácil. Os pacientes têm setor, eu já passo onde está o setor, tiro com o guia e a fístula sai presa aqui. Sem risco nenhum de incontinência anal. Sem esse guia, dificilmente eu mando buscar, tá bom? Eu idealizei esse guia. Um abraço. Um abraço.